Mas o sem açúcar é para diabéticos? Agora, vamos falar um pouco também sobre esse tema. O sem açúcar é para diabéticos? Não sei, não sei porquê, gente. Eu não sou um médico. E vocês também não são médicos. E, a menos que não se fale um médico, não, porque aquele fulano mestre sorveteiro ou fulano chef sorveteiro falou que posso vender para diabéticos. Bom, ele nos mostra primeiro que é um... In italiano se chama diabetologo, não sei, em português, que é um médico específico para diabéticos. E depois você pode acreditar. Porque senão está falando coisas sem saber. Então, visto que não podemos falar de coisas sem saber, a diabetes é uma doença muito particular que depende de vários fatores, ok? Que, faço um exemplo, a lei que tem vários tipos de diabetes, por exemplo, o que é importante não é só se um produto tem ou não tem calorias, tem ou não tem glicemia, ou seja, aumenta ou não aumenta a glicemia. O que é importante, mais importante ainda dessas coisas é aquela que é chamada carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica é a quantidade de, podemos dizer, de açúcares ou carboidratos que a pessoa, o diabético, já comeu. Porque a uma determinada carga glicêmica corresponde a uma determinada quantidade de insulina. Que quere dizer isso? Faço um exemplo. Suponemos que o seu cliente diabético já morçou e comeu batata, por exemplo, carboidratos, amido, carboidratos, comeu arroz, carboidrato, então a sua carga glicêmica aumentou, está aumentando. Comeu fruta, carboidratos, carga glicêmica aumentando. Então ele já tem a própria carga glicêmica saturada, ou seja, já está cheio dessa carga glicêmica, já tomou a insulina para aquela carga glicêmica, entra na sua sorveteria e você fala, não, esse é para o diabético. Aí você está passando que mensagem para ele? Comeu quanto quiser. O cara comeu, comeu, aumenta ainda mais a sua carga glicêmica, não tomou insulina para aquela carga glicêmica e ele está, passa mal. Por isso eu falo que nunca, nunca, nunca se tome essa responsabilidade. A gente não pode dizer que é para diabéticos, porque vocês não são médicos, eu não sou médico, depois se informem, mas repito, quem te fala, não, mesmo esses, que se assinam aí chef, que se fala, não, é para diabético. Não precisamos de um chef para dizer se é para diabético ou não, mas de um médico, que é outro assunto. Eu entendo que hoje em dia, qualquer um, hoje em dia, vira qualquer coisa, não? Basta ver, gente que vira chef, se interveteu nesta escola, com nenhuma testa dominada, eu sou sorveteiro, mas cuidado, cuidado com essas coisas, ok? E aí? E aí? Música